Oi filha, tudo bem? O que tá falando aqui é o papai. Hoje é dia 16 de dezembro, já são 11h47 e a gente tá numa expectativa gigante pra tua vinda. Esses nove meses foi muito maravilhoso pra nós. A sua vinda trouxe mais felicidades pra mim e pra sua mãe, aproximou mais nós dois e eu não tenho como explicar o quanto eu tô feliz, ao mesmo tempo com medo, com todas as sensações e melhores do mundo. Saiba que o pai sempre vai estar do teu lado, corpo, alma e coração. A mamãe tá bem ansiosa também pra sua chegada. A gente já está com seu quartinho pronto, já tá com tudo prontinho te esperando. Se Deus quiser, amanhã você vai estar aqui entre nós. A gente não vê a hora de conhecer seu rostinho. E saiba que todos os dias, desde que descobrimos que você vinha nesse mundo, a gente orou todos os dias pela sua vida, pela sua saúde. Você é uma criança muito desejada e pode ter certeza que papai e mamãe estão aqui muito ansiosos esperando sua chegada. A gente já está com seu quartinho. A gente já está com sua vinda. E saiba que Tudo isso é uma benção Em nossas vidas E Deus foi muito generoso De ter mandado um anjo Receber você como um anjo Em nossas vidas Oi anjo Oi Pronto Oi Oi Mamãe te ama Papai também Beijo 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 Legenda Adriana Zanotto